Nessa aula eu vou te mostrar na prática como minerar produtos da Hotmart. Você está vendo aí, eu criei essa planilha de mineração de produtos. Você vai ter acesso a essa planilha nos documentos adicionais dessa aula ou lá no módulo de ferramentas. E eu já vou te ensinar como faz para usar ela. Primeira coisa que você vai fazer, assim que você abrir a planilha, você não vai poder editar a planilha, porque você vai abrir a minha planilha. Então o que você tem que fazer? Você vai lá em arquivo, fazer uma cópia. Aí você vai escolher um nome, aí você pode colocar tipo assim, produtos da Hotmart. Você põe aqui, Hotmart, por exemplo. E faz uma cópia. Aí ele vai carregar uma nova planilha, que essa vai estar salva no seu Google Drive para você utilizar, para você poder editar. Porque essa primeira aqui, você não vai conseguir editar. Porque é a minha planilha, certo? Então eu vou compartilhar o link dela com você. Aí você cria uma cópia que vai dar tudo certo. Então você já vai entender como que funciona essa planilha aqui. Eu coloquei como exemplo aqui. Você vai preencher só essas três primeiras colunas. As outras são preenchimento automático. Acho até que eu deveria mudar a corzinha de fundo aqui e colocar um cinza clarinho. Depois eu faço isso. Mas o único lugar que você vai preencher são as três primeiras colunas. Você vai pôr o nome do produto, a comissão que você ganha e o CPC médio para a gente poder ter uma estimativa. Lembrando, isso aqui é uma simulação. É uma estimativa. Isso aqui não são dados concretos e reais que vai falar e aí isso acabou. Não. É só uma estimativa para a gente poder ter uma ideia antes de começar a subir nossas campanhas. Primeira coisa que você vai fazer é entrar na sua conta da Hotmart e acessar o mercado de afiliação. O que eu indico? Começa ali pelos mais quentes. Não que necessariamente só o produto com 150 graus vende. Não. Não tem nada a ver isso aí. Mas começa pelos mais quentes. Então você vem aqui nos mais quentes aí você vai adicionar alguns filtros aqui já para poder evitar todos aqueles problemas que a gente viu no último passo. O produto tem que ser comissão por último clique. tem que ser as regras de afiliação e tal. Então você pode usar alguns filtros. Você tem aqui a opção mais filtros. Você pode pegar ali porcentagem de comissão e já escolher um produto que paga de 20 a 40, de 40 a 60. Você pode começar ali 40 a 60. Regra de comissionamento. Lembra que eu falei? Você já escolhe ali por último clique. E você pode escolher inclusive o tipo de afiliação que é a afiliação com clique. Ou seja, os produtos da Hotmart que já estão com a afiliação liberada. Só para você clicar, já se afiliar e começar a promover. Aí nesse caso o que eu indico? Você pega aqui primeiro 40 até 60% de comissão. Depois você pode pegar de 60 a 80. E assim você vai olhando. Aqui eu vou deixar sem essa regra de comissionamento. E vou deixar sem regra de preço também para a gente poder ter mais opções de escolha. Certo? Eu vou deixar só ali. Afiliação com clique. E regra de comissionamento por último clique. Aplicar. Pronto. Agora ele vai carregar aqui para mim. E eu vou ordenar ali pelos mais quentes. Ou seja, dos mais vendidos para os menos vendidos. Então vamos começar a olhar os produtos. Lembrando, primeira coisa. Comissão. Ah, Crypto Blinders. Legal. Comissão de R$ 1.350. E o preço máximo de R$ 4.997. Hum. Talvez sim seja um produto legal. Então beleza. O que a gente vai fazer? Você abre ele em uma nova página. Para poder verificar os outros requisitos. Então já olhamos a comissão, o preço do produto, o nome. Crypto Blinders. Eu não conheço ninguém que poderia vender outra coisa sendo Crypto Blinders além desse cara. Então sim, é um produto que dá fundo de funil. Aí a gente vem nas regras de afiliação. Então aqui ó. Curso mais completo tal. Sobre o produto. Não tem nada aqui falando que eu não possa anunciar no Bing. Então se não tem regras de afiliação, vamos dizer que pode. Beleza. Passou nas regras de afiliação. Agora vamos dar uma olhadinha na página de vendas do produto. Então aqui você sempre vai ter essa opção ó. Página de vendas. Você clica. Acessa a página. E olha só. Não precisa nem olhar muito. É uma parada meio que puxada para o... Peak Blinders né. É uma série que eu gosto muito. Então eu sou até suspeito em falar. E ele fez uma parada de tipo temporada ó. Segunda temporada. Como se fosse uma série cara. Muito interessante isso aqui. Top 1 curso de cripto do Brasil. Legal. Olha só. Cara, está muito caprichado isso aqui velho. Olha aqui os capítulos passando aqui. Tipo uma pegada bem Netflix mesmo. Está bem bacana. A página de vendas está bem bonita. Bem bonita mesmo. Aí vamos até lá para ver o preço ó. Então quando eu falo olha a página de vendas. É para ver isso. Olha que lindo isso aqui cara. Você vê que é um curso bem completão. Bem completão mesmo. Tem os bônus. Legal. E está aqui ó. O preço é esse mesmo. 12 parcelas de R$486. Ou R$4.997 à vista. Ótimo. Produto lindo. Maravilhoso. O que eu vou fazer agora? Eu vou jogar lá na minha paradinha de mineração. Crypto Blinders. Então vamos pôr aqui ó. Crypto Blinders. Nome do produto. Qual que é a minha comissão? R$1.350,54. Lembrando. O preço dele está aqui ó. R$4.997. A esse preço você ganha essa comissão. Se por acaso lá na página de vendas o preço desse curso tivesse, sei lá, em R$2.000, R$2.500, uma promoção. É só você fazer o cálculo. Pô, se está R$2.500 lá quer dizer que eu vou ganhar R$1.350. Tanto que se você clicar aqui ó. Afiliar-se agora. Ele traz mais algumas informações pra você. Principalmente aqui. A comissão é 30%. Aí tem aqui. Cook Eterno. Legal. Beleza. Beleza. Afiliação aberta. Aí você pode estar pensando. Vitor. Mas você falou que a comissão tem que ser pelo menos ali 40%. Mas lembre-se. Tem as exceções. Cara. Isso aqui é um curso de R$5.000. Se você fizer uma venda. Você ganha R$1.350. Tá bom pra cacete. Então não é uma exceção. Aí você põe aqui a comissão. R$1.350. O que falta? Você descobrir o CPC. Como você vai descobrir o CPC médio dele? Você vai precisar do Ubersuggest pra poder descobrir isso. Então você pesquisa aqui ó. CryptoBlinders. E ó. Aqui no Google ele já mostra que tem muitas pessoas anunciando ó. Aqui um anúncio. Dois anúncios. Três anúncios. Aí você já lembra da nossa estratégia pica. Que aqui é a parte da inspiração. Depois a gente vai fazer. Vai fazer passo a passo cada uma dessas coisas. Mas aqui a gente precisa descobrir o CPC médio desse curso aqui. Tem uma extensão. Que se chama Ubersuggest. Mas aí você pode ir direto no site também. Tem o Ubersuggest.io. Que você consegue colocar aqui. Uma palavra chave. Não esqueça de mudar aqui. Para o seu idioma. Eu coloquei errado. Português Brasil. E vou dar um search. No CryptoBlinders. Ele vai pedir para eu fazer o login. É gratuito tá. O Ubersuggest. Você pode fazer login com a sua conta do Google. Não tem problema. Aí você tem algumas buscas que você pode fazer diariamente aqui. E ele vai te dar algumas informações. Então olha só. CryptoBlinders. Bom. Ele não conseguiu trazer para mim um CPC médio. sobre esse curso especificamente. Que é o CryptoBlinders. Vamos pôr um espacinho aqui. Vamos. Keyword Ideas. Bom. Tem o Crypto Moedas Win. Crypto Investidores. Fica meio complicado né. Curso CryptoBlinders. Aqui. Mas tá zero. Ele não conseguiu fazer um cálculo ainda. Mas como se trata de criptomoeda. Um curso muito caro. Vamos chutar aí. Que. O CPC esteja em uns 5 reais e 5 centavos. Vai. Vamos pegar o CPC mais caro. Só para a gente não ser pego de surpresa. Então vamos lá. Na planilha. Vamos colocar. CPC de 5 e 5. E pronto. Ele fez aqui o cálculo para mim. Dos cenários. O primeiro cenário. É que você poderia fazer uma venda com 30 cliques. O segundo. É uma venda a cada 50 cliques. E o terceiro. Que é o pior cenário. É uma venda a cada 100 cliques. Como se trata de um curso mais caro. Eu creio que nesse caso aqui. O cenário mais comum seria esse aqui. O pior. Que seria fazer uma venda a cada 100 cliques. Isso no fundo do funil. E mesmo o pior cenário. Ainda seria muito bom. Porque imagina. Você gastou 500. Faz uma venda. Que vai te dar 1.350 de comissão. Ou seja. Você fica com 845 de lucro. Então vale muito a pena. Tem essa extensão. Que é do Ubersuggest. Eu tenho ela instalada. Só que o meu estava desabilitado. Eu acabei de habilitar. Você vai ver que fica mais fácil. Para poder descobrir o CPC médio das palavras. Então eu vou deixar o link aí também. Dessa extensão. Vai estar aí na descrição da aula. Eu vou deixar o link da extensão. Para você poder pegar. E adicionar no seu Google Chrome. Que isso vai facilitar a sua vida. Eu fiz uma busca aqui de exemplo. Ganhar dinheiro. Ele já trouxe aqui para mim o CPC médio. O ruim é que ele está trazendo ali para mim o CPC em Euro. Eu gostaria disso em reais. Pronto. Consegui. Só mudei ali o país. E agora ele está mostrando aqui para mim já. Eu fiz essa busca. Ganhar dinheiro ele já mostrou. Buscas mensais 74 mil. CPC 82 centavos. Então isso vai facilitar o nosso trabalho. Pegamos nosso primeiro produto aqui. Agora vamos voltar lá na Hotmart. E vamos continuar a mineração. Isso aqui é um trabalho cara. Que você vai fazer. Sei lá. Uns 2, 3 dias. Fica minerando. Não tenha pressa de querer sair. Fazer campanha de qualquer jeito. Não. Você vai estar sempre fazendo uma mineração. Aí você terminou. Pegou lá uns 10 produtinhos. Sobe a campanha de um. Aí depois no outro dia vai minerar mais um pouquinho. E vai sempre alimentando essa planilha. Essa planilha ficou show de bola né. Fala a verdade cara. Olha só isso aqui. Vamos pegar mais um aqui para a gente continuar o exemplo. Polícia Militar do Pará 2.0. Comissão trezentão. Preço do curso 697. Beleza. Talvez seja mais uma oportunidade. Então vamos abrir aqui para a gente ver. A gente já escolheu o filtro de... A regra de comissionamento por último clique. A comissão está justa de acordo com o preço. A filiação está liberada. Vamos ver aqui nas regras. Seja bem-vindo. Tal. Venda todos os dias. Tem um grupo aqui. Está falando sobre o produto. E não tem nada falando que eu não possa fazer um fundo de funil. Apesar que Polícia Militar do Pará 2.0. Entra na parte do nome. Não é fundo de funil. Agora esse nome aqui. Instituto Oliver. Isso é fundo de funil. Então se eu fizer uma campanha tipo PMPA Instituto Oliver. Eu vou pegar o fundo de funil. Certo? Então vamos colocar aqui. Polícia Militar do Pará 2.0. Vou jogar lá na nossa planilha. Vamos pegar aqui. Comissão 314,19. Beleza. 314,19. Agora a gente vai fazer uma busca. Vamos buscar o nome desse Instituto Oliver no Google. E ver se ele vai trazer um CPC médio para a gente. Mostrar volume. Olha lá. CPC médio 2,72. 2.400 buscas mensais em média. Então só essa extensão já vai te poupar um trabalhão, cara. A extensão do Ubersuggest. É sensacional. Algumas pessoas perguntam. Ai, Victor. Você ficou olhando palavra-chave, busca de keywords. Cara, eu não perco tempo com isso. Eu já falei. Eu tento fazer a parada o mais simples e o mais direto possível. Não tem por que ficar perdendo tempo buscando keywords. Se você vai fazer estratégia fundo de funil. E você vai entender isso melhor na hora que chegar o momento da gente criar essas campanhas. Então, por enquanto, foque em fazer a mineração. CPC médio 2,72. Beleza. Vou jogar aqui na planilha. 2,72. E vamos ver. Olha só. O pior cenário é eu ganhar só 42 reais de lucro. O pior cenário. Lembrando, isso aqui é só uma estimativa. Pode ser que seja pior ainda que isso. Mas aí você pausa a campanha, cara. No fim das contas, chegou ali, gastou uma grana e não vendeu nada. Deu mais de 100 cliques. Vamos parar a keyword, né? Isso já entra na parte de otimização. É que eu me empolgo e quero ficar falando. Então, não vou confundir sua cabeça. Vamos focar aqui na mineração de produto. Beleza. Já achamos mais um. Vamos aqui agora ver. English MD. Comissão, 359. Preço, 3.994. Menos de 10% de comissão. Para mim, já não vou nem abrir, cara. Porque um curso que custa 4 mil vai me dar 300 reais? Ah, 300 reais é bom? É, mas, porra... Talvez, no segundo momento, eu até faria uma campanha para isso aqui. Mas agora, não. E outra. English MD. Não dá muito fundo de funil, não, cara. É bem relativo. Aqui a gente tem Netflix Fitness. Vamos abrir para ver. Porque quando está ali ver detalhes, é porque se trata de um produto de comissão recorrente. Então, a gente tem que ver a comissão. Primeiro, comissão. Depois, o preço do produto. Aí, quando é assim, tem a opção ver detalhes. Aí, aqui, assinatura. 50 reais por mês. Você ganha 5 e ganha recorrentemente. Aí, tem o anual, que é 400 reais. Você ganha 40 e ganha recorrente. Semestral. Ok. Pelo que me parece, aqui, a comissão para esse Netflix é de 10%. Então, se eu clicar aqui, afiliar agora. Está aqui, ganha o recorrente. Você ganha a comissão, mas não está a porcentagem aqui específica. Mas, pelo que deu para ver, é 10% de comissão. Então, nesse caso, a Netflix. Pô, legal. A Netflix é fundo de funil. A Netflix Fitness. Porque só tem uma, a Netflix. Não vai ter outra. Então, vamos pôr aqui a Netflix. Qual que é a comissão? Vamos pegar a menor. A menor comissão que eu posso ganhar vendo esse produto é 5,35. Então, vamos colocar lá. 5,35. E qual que é o CPC dessa Netflix? Joga ali no Google. Lembrando, tem que estar com a extensão do Ubersuggest ativa. Mostrar volume. Olha só. 1.600 buscas por mês. 1 e 8. O CPC. Nesse caso aqui, ó. Todos os cenários são ruins. Mas, lembrando. É um produto de comissão recorrente. Então, toda regra tem sua exceção. Esse produto aqui é um produto que eu faria. Essa campanha, mesmo para ganhar pouco. Porque, igual eu mostrei para você em uma outra aula, tem produto que eu já estou ganhando 30 comissões recorrentes todo mês. Entendeu? Então, às vezes compensa. Mas, uma coisa que eu esqueci de olhar aqui, são as regras. Então, eu não vim olhar as regras de afiliação. Ah, vamos ver aqui sobre o produto. Tá. Bom, não tem nada falando que eu não posso fazer fundo de funil. Nada. Nenhuma regra que me proíba. Então, tudo bem. Deixa ele lá na planilha também. Vamos continuar. Vamos pegar mais alguns aqui para a gente ver. Para você entender realmente, ó. Guia completo para mulheres sobreviverem aos homens. Comissão é legal? Legal. 120 reais. Mas, guia completo para a mulher sobreviver aos homens, você começa a pensar, porra, será que dá para fazer um fundo de funil com isso? É meio complexo, né? Não sei. Dessa vez, até eu fiquei na dúvida. De verdade. Agora, aqui do lado. Curso Incorporação de Edifícios. Incorporação de Edifícios. Entrar nessa parte de Engenharia, eu não manjo tanto. Mas eu acredito que esse nome desse curso aqui não é algo exclusivo desse produto. Eu acredito que deve ter várias outras paradas que vêm de um curso de incorporação de edifícios. Então, já não se enquadra no fundo de funil. Apesar da comissão estar legal, 600 reais, o produto custa 2.600 e tal. Deixa para lá. Vamos para o próximo. Inglês com a gringa. Já falei dela. Aqui a gente sabe. É fundo de funil. Porque Inglês com a gringa é só ela que vende. Não tem outro produto que chame-se Inglês com a gringa. Acabou. Fundo de funil. Aqui, comissão 178, preço 497. Está lindo. Agora, vamos ver aqui nas regras. Aqui tem algumas. Beleza. Conheço o produtor, grupo de afiliados. Todas as informações estão abaixo. Proibido anunciar no Google com palavras-chave. Com o nome do produto, produtor ou canal. Inglês com a gringa. Lecio Alvino e Brasicano. Ou seja, essas palavras aqui, que são as palavras fundo de funil, estão proibidos no Google. É bom que você já vê. Quando é assim, Vitor, está lá que é proibido no Google. Posso anunciar? Eu anuncio. Eu vou e subo a campanha. O máximo que vai acontecer é o produtor ver lá quando fizer uma venda, acontecer alguma coisa. Ele vai ver que o anúncio veio do Bing, que tem como o produtor ver isso. Ele vai e cancela minha afiliação. É o máximo que pode acontecer. Esse é o pior cenário. E se cancelar, eu ainda vou mandar... Pô, por que você cancelou a minha afiliação? Ele vai falar, ah, é proibido anunciar a palavra do curso. Falar, tudo bem. Mas lá nas regras, está falando que é proibido anunciar no Google. Eu não anunciei no Google. Eu anunciei no Bing. Então, se é proibido no Bing também, deixa específico lá e tal. Libera a minha afiliação aí que eu tiro meus anúncios. Se for o caso, né? Que aí você não pode anunciar com esses nomes, mas você pode anunciar curso de inglês online, por exemplo. Só que aí a gente já está subindo meio do funil, certo? Nesse caso aqui não tem nada falando que eu não posso anunciar no Bing. Tá claro que eu não posso anunciar no Google. Mas no Bing não tem nada. Então, ok. Vamos lá na nossa planilha de mineração. Inglês com a gringa. Comissãozinha. 178,92. Agora vamos pegar esse nome, pesquisar aqui no Google e ver qual que é o CPC médio. Mostrar volume. 8 mil buscas por mês em média no Google e um CPC de 6,62. A gente põe aqui 6,62. Olha só que legal. Todas as simulações no CPC dessa faixa são ruins. Todos os cenários são ruins para esse curso. Porque o CPC está muito alto. Lembrando, aqui são dados do Google. E isso é só uma simulação. É só para a gente ter uma ideia. Mas o Bing costuma não fugir muito a isso, tá? Porém, a melhor forma de descobrir é testando. Não tem como eu falar, ah, é isso e acabou. Não, você vai ter que fazer seu teste. Não tem como eu te dar uma... Ah, é exatamente isso e fim de papo. Mas vamos continuar. Isso é mineração de produto. É um trabalho chato, é um trabalho complexo. Você vai ter que fazer isso sempre. Nem tudo é só um glamour de você ficar mostrando as vendas na tela do seu celular. Tem a parte chata também, cara. E a parte chata também faz parte do processo. Tá? Vamos continuar vendo aqui para você entender melhor o que é fundo de funil e o que não é. Olha esse aqui. Escola de emergência. É fundo de funil? Não. Escola de emergência? Nem sei o que é, cara. Qualquer pessoa pode buscar escola de emergência e não necessariamente vai estar querendo comprar isso aqui. Então vamos para o próximo. Manual bíblico. BRIT. Apostila Moisés Figueiredo. Comissão, 40 centavos. Não. Avaliador de marcas. Comissão, 13 dólares. Opa. 13 dólares vezes 5. O preço do dólar vai dar em mais de 50, 70 reais em média. Avaliador de marcas. Legal. Avaliador de marcas. Avaliador de marcas dá fundo de funil? Não. Não dá. Avaliador de marcas é um termo comum. Então não dá. Fundo de funil não. Ah, Victor, quero fazer um teste? Faz. Mas nem sempre o que eu falo é uma verdade absoluta. Então eu posso estar errado também, cara. A melhor forma de você descobrir é fazendo o seu próprio teste. Próximo. Curso de cutilagem para manicure com Fabi Cardoso. Curso de cutilagem para manicure. É fundo de funil? Não. Curso da Fabi Cardoso. É fundo de funil? É. O nome Fabi Cardoso, que é o nome da produtora, é fundo de funil. Normalmente, sempre que o nome do produtor está vinculado com o curso, dá para fazer o fundo de funil. Certo? Nesse caso, curso de cutilagem para manicure com Fabi Cardoso. Legal. Comissão R$30,00, que eu não faria, só vou pôr aqui para você ver o exemplo, tá? Só para você ver a planilha sendo preenchida. Comissão R$30,39. Fazer a busca aqui no Google. Mostrar volume. R$2,94 o CPC. Com uma média de 260 buscas mensais. Então, vamos pôr o CPC aqui. R$2,94. Está aí. Olha aí os cenários possíveis desse curso. Só preju. E não é comissão recorrente. Né? Nesse caso, até o primeiro cenário é ruim. Mas lembrando, é só uma estimativa. Isso aqui não é correto. É só para a gente ter uma ideia do que vai valer mais a pena ou não. Então, vamos para o próximo. Curso intensivo de ECG. R$0,27 de comissão. Não. STC. Sistema de transformação corporal. Dá fundo de funil? Dá. Sistema de transformação corporal. Provavelmente, quem busca isso, quer comprar exatamente esse curso. Então, vamos ver. Comissão boa. Preço do produto? R$177. O preço está bom. Nome do produto? Talvez dê um fundo de funil. Regra de afiliação. Vamos ver. Olá, afiliado. Estamos felizes. Regra de afiliados. Clique aqui. Tem um treinamento aqui, ó. Que eles fornecem para afiliados. Está vendo? Siga nosso Instagram de suporte. Live semanal. Um grupo no Telegram. Regras. Proibido. Proibido isso. Tá. Tá. Não é permitido. Ó. Aqui. Não é permitido anunciar na rede de pesquisa do Google Ads com termos do produtor ou produto. E mais uma vez, volta naquela coisa. Está aqui. Específico do Google Ads. Por isso que eu gosto do Bing, cara. Está vendo? Todo mundo deixa o Bing de lado. O Bing é uma mina de ouro, cara. É uma mina de ouro. Eu vou pegar esse curso e vou pôr aqui na nossa planilha de mineração. Quanto é a comissão? 111,41. 111,41. Agora vamos fazer a busca lá no Google para ver mais ou menos o CPC médio dele. Mostrar volume. Hum. Será que tem um limite? Usando. Acho que tem um limite usando o bagulho do Ubersuggest. Ele começa a limitar. Mas apareceu aqui do lado, tá? Não apareceu aqui em cima. Mas aqui do lado ele está mostrando. Sistema de transformação corporal. 1.600 buscas em média. CPC 6,28. CPC 6,28. É muito abrangente. É muito abrangente. Poucas pessoas estão anunciando lá. E aqui, 6,28. Vamos jogar aqui na planilha para ver? 6,28. Olha lá os cenários. Não são tão bons assim também. Até o primeiro cenário provavelmente já é... Já é preju, sabe? Olha, vou fazer uma busca aqui. Dieta para emagrecer. É um termo bem abrangente. Olha o CPC. 50 centavos. 90 mil buscas. 50 centavos. É muita busca, cara. Aqui é topaço de funil quase. Dieta para emagrecer. Sabe nem qual dieta vai fazer. Topo de funil. Que gasta muito e vende quase nada. Mas vale o teste. Não agora, tá? Agora que você está iniciando, esquece isso aqui, cara. Senão você vai só perder dinheiro. Foca no fundo do funil. Pegar coisa mais específica. Em um relacionamento abusivo com a ansiedade, da fundo de funil, né? Porque é um nome extenso sobre esse e-book. Mas é 30 reais de comissão só. Passa para o próximo. Manutenção de EAGS e AEPS. É bem específico, né? A EGS, AEPS. Manutenção completa em Airsoft. Agora até eu fiquei na dúvida. Se é fundo de funil ou não. Mas, na dúvida, testa. Entendeu? Tá na dúvida, faz o teste. Então, tá aqui. Manutenção. Lembrando, ó. Eu não tô passando pela página de vendas de todos eles, tá? Tô esquecendo. Mas é assim. Vai preenchendo. Depois olha a página de vendas. Vamos ver a página de vendas desse aqui. Olha só. Tá bonitinho, ó. Faço uma renda extra de 4 mil por mês com a manutenção de Airsoft. Lembra que eu já falei? Até um curso que não... E a página de vendas não tá muito legal também, tá? Tá bem simplesinho. É só isso aqui, a página de vendas. Então, até um curso que provavelmente não seria muito interessante. Cara, quem já pensou em fazer manutenção de Airsoft? Mas até isso fica interessante quando você coloca. Faço uma renda extra de 4 mil por mês. Ganho uma renda extra de 4 mil por mês vendendo brigadeiro gourmet. Quem compraria um curso de brigadeiro na vida? Pô, é só pegar o leite condensado, taca na panela com um pouquinho de manteiga e o chocolate. Acabou. Vira brigadeiro, velho. Aí você põe, não. Como fazer uma renda extra com curso de brigadeiro gourmet? Pronto. Vende pra caralho. Todo mundo quer comprar. Ah, porque tem dinheiro envolvido. Então, olha só. Manutenção de Airsoft. Interessante. Não tô aqui na lista. Manutenção de AEGS e AEPS. Que é bem específico. AEGS e AEPS são coisas específicas. 472,54 de comissão. Agora aquela busca aqui no Google pra ver, né? Se ele vai mostrar um CPC aqui pra gente. Olha só. 170 buscas mensais. Então, é bem provável que isso seja fundo de funil, porque tem pouca busca. E CPC de 1,60. Cara, olha que oportunidade. Porque a questão aqui é, normalmente, no Bing, é sempre mais barato do que o CPC do Google, tá? Sempre. Então, por isso que é bom a gente se basear pelo Google, que a gente já tá pegando o pior cenário de todos. O mais pessimista. Aí, quando leva lá pro Bing, às vezes esse CPC aqui tá 6 reais aqui, no Bing vai sair a 3. A metade. Entendeu? Aí pode ser lucrativo. Mas olha aí, cara. Essa planilha ficou sensacional, né? Fala a verdade. Ha! Você que é meu aluno tem acesso às melhores coisas. Tá vendo? Vamos continuar. Vamos pegar mais uns 3 aqui pra gente finalizar. Ó. Auto maquiagem com Lucas Vieira. Fundo de funil? Sim. Se fosse só auto maquiagem, não. Não é fundo de funil. Porque auto maquiagem, qualquer pessoa pode pesquisar. Qualquer pessoa pode querer comprar. E não necessariamente desse cara. Agora, você faz uma campanha. Auto maquiagem com Lucas Vieira. Fundo de funil. Por quê? Lucas Vieira. Provavelmente só existe esse Lucas Vieira que tem um curso de auto maquiagem. Então, fundo de funil. Mas o nome tem que ser exatamente esse. Auto maquiagem com Lucas Vieira. Pra ser fundo de funil. Se não, não é. Beleza. Vamos ver as regras de afiliação, que é o mais importante. Ó, instruções gerais. Tem aqui material, grupo do Telegram. Tem até a persona, ó. Quem que é o público? Mulheres de 25 a 43 anos. Os interesses pra quem gosta de anunciar no Facebook. Odeio Facebook pra anúncio. Olha, colocou até aqui, ó. Quais são os sonhos dessas mulheres, do público dele? Estar bonita e pronta para qualquer ocasião. Quais são os medos? Errar na hora de fazer a maquiagem. Muito bom, cara. Muito bom. É proibido se passar pelo Lucas. Legal. Então, as regras gerais, ó. Nesse caso, a gente tem que acessar esse link aqui, ó. Instruções gerais. Então, vamos lá. Porque a gente tem que ver se realmente pode. Então, tá aqui, ó. Programa de afiliados. Ele fez uma página específica pros afiliados. Isso mostra um cuidado, né? E ele tem mais de um produto, ó. Ele tem o maquiador profissional de sucesso, com 60% de comissão. Dá fundo de funil? Não. Self Makeup Curse. Dá fundo de funil? Não. Auto maquiagem com o Lucas Vieira. Dá fundo de funil? Dá. Maquiador profissional com o Lucas Vieira. Fundo de funil? Dá. Então, o fundo de funil aqui não é necessariamente o nome do curso dele. Porque o nome do curso dele é tudo muito abrangente. O que faz ser fundo de funil é ele. Lucas Vieira. Ele é o... Lembra que a gente falou na outra aula sobre o afiliado à autoridade? No caso, ele é o produtor à autoridade. Tá dando a cara. Lucas Vieira. Ele tá divulgando o nome dele. Criando audiência em torno do nome dele. Então, a gente se aproveita disso e anuncia lá Lucas Vieira. Acabou. Vamos ver as regras. É que ele te dá o material de divulgação. Se você quiser fazer anúncio no Facebook ou em outros lugares. Regras básicas. Proibido usar imagem de terceiros. Passar pelo Lucas. Não é permitido promover de formas ilegais. Fazendo spam. Eles monitoram as fontes de tráfego dos afiliados. O descumprimento vai te tirar sua afiliação. Normal. Podendo ser responsabilizado judicialmente. Se tu fizer merda. E ainda faz você colocar no seu Instagram. Perfil destinado à venda do curso de auto maquiagem do Lucas Vieira. Ele quer exclusividade. Se você for fazer estratégia do afiliado orgânico que eu falei. Normalmente faz um Instagram de nicho. E ele quer que você põe isso aqui no perfil ainda. Está vendo? Vamos ver o que mais tem aqui. Olha só que legal. Ele está mostrando aqui para você. Que eles fazem um trabalho de remarketing. Então isso ajuda muito o afiliado. Você manda o cara para o link dele. Ele vai fazer o remarketing. E na venda do remarketing você ganha. Maquiador das celebridades e noivas. Beleza. Vocês viram? Procurei aqui. Não achei nada falando. Você não pode fazer anúncio para o nome Lucas Vieira. Então se não tem nada falando que não pode. Acredito que pode. Auto maquiagem com o Lucas Vieira. Vamos colocar lá na nossa planilha de mineração de produtos. R$106,20 de comissão. Agora a gente faz a pesquisinha aqui no Google. Com a extensão do Ubersuggest ativada. Ele vai mostrar para a gente aqui uma média de CPC. R$2.400 buscas. Presta a palavra. O cara está famosinho. Isso aqui no Google. E o CPC R$7,29 meu irmão. Ai. Olha a concorrência como está alta no Google. Ainda bem que a gente vai anunciar no Bing. Se fosse no Google já bate o olho ali. Não vai valer a pena não. Vamos lá. Vamos ver outro produto. Está legal isso aqui. Está legal. Não mendigue afeto. O poder de se amar. R$37,00 de comissão. Não. Viva sempre com dinheiro. Viva sempre com dinheiro. Dá fundo de funil? Não. Para mim não dá. Styleflix. R$196,00 de comissão. O produto custa R$1.500,00. Para mim não. Não está justo a comissão. Então já vou para a próxima. Vocês viram? Você pega lá. Olha primeiro a comissão. Depois o preço do produto. Depois você vai ver o nome e a regra para os afiliados. E tal. Como a gente já colocou no filtro a regra de comissionamento por último clique. Isso eu não preciso me preocupar. Então só continua aqui. Curso de Excel. R$80,00 de comissão. Custa R$197,00. Interessante. Vamos abrir para ver. Mas aí já pensa. O nome dá fundo de funil? Não. Porque pode existir um milhão de cursos de Excel diferentes. De várias outras pessoas diferentes. E o próprio curso de Excel não dá fundo de funil, cara. É meio de funil isso aqui. Aí vamos ver as regras. Ele não pode nem colocar a regra. Ah, isso é proibido de anunciar curso de Excel. Não. Porque, porra. Não tem como, velho. Curso de Excel é meio de funil. Não dá para fazer fundo de funil com isso. Só que o que eu queria ver aqui. Que às vezes acontece uma coisa interessante. Eu já sou afiliado desse produto. Já fiz campanha para ele. Tá? E o que acontece é o seguinte. Você vem aqui na página de vendas. Você está vendo que aqui ele está R$197,00. E a comissão está R$88,00. Então por que também é importante olhar a página de vendas? Porque às vezes quando você chega aqui. O curso custa R$39,00. Você está entendendo? Aqui está mostrando o preço máximo. Olha só. Preço máximo. Então o preço máximo que tem lá criado nos links de venda desse curso. É R$197,00. E se eu vender por R$197,00. Eu ganho R$88,00 de comissão. Provavelmente está dando aí 50%. Certo? Mas você vem aqui na página de vendas e vê que ele está R$39,00. Se eu vender, eu vou ganhar uns R$17,18. Tira a taxa da Hotmart, o que sobrar 50%. Vai dar uns R$17,18. Entendeu? Então é importante olhar a página de vendas também por isso. Pula esse curso. Pouca comissão. Vamos continuar. Do zero ao pró. Do zero ao pró não dá para saber do que se trata. Receitas para secar. Não é fundo de funil. Pós-graduação em farmácia. Não é fundo de funil. Plano bull. Status invests. Plano bull. Status invests. Fundo de funil. É fundo de funil isso aqui, sim. Aí vamos abrir e vamos dar uma olhada. Provavelmente é um produto recorrente. Aí a gente clica aqui. Ver detalhes. Olha só. Plano bull. R$260,00. Eu ganho R$40,00 na venda. E recorrente eu ganho zero. Então não, cara. Aí provavelmente esse aqui de R$95,00 é um mensal. Se eu vender esse, eu não ganho nada. Então é uma safadeza isso aqui. Pila atrás. Eu não vou divulgar um produto assim. Desafio 19 dias. É fundo de funil? Pode ser que seja. Desafio de 19 dias. R$97,00. Comissão de R$60,00. Uma comissão muito boa. Produto. Quanto mais barato, mais fácil vender. E a pessoa compra igual. É diferente você comprar um produto de R$90,00 e um de R$1,000. Às vezes o de R$90,00 você compra só por comprar. Ah, só R$90,00. Deixa eu comprar essa bosta aqui para ver se isso é bom mesmo. Entendeu? Mais fácil de vender, mesmo se você for um total iniciante. Beleza. Tem grupo, tem material, vantagens. Ok. Aqui não está falando nada sobre não poder anunciar o nome desafio 19 dias. Até porque isso é um nome que pode ser um nome bem comum. Não tem como eles falarem. Ah, não. Só pode... Não pode anunciar desafio 19 dias. Seria estranho. E vamos olhar na página de venda se ele custa realmente R$97,00. Que às vezes você entra e o produto custa R$20,00. Aí lascou. Aí quase você não vai ganhar comissão. E outra. Normalmente esses produtos de emagrecimento, a promessa é muito milagrosa, tá ligado? Aí você vai com uma conta nova no Bing, cria uma campanha para um produto desse, toma bloqueio. Pronto. Bloqueou. Método natural para eliminar a gordura localizada em 19 dias. Promessa milagrosa. Isso aqui é um produto black, tá? Nicho black. Nicho black não é só produto de crescer o pau, não é só produto de ejaculação precoce. Isso aqui, você vai perder gordura localizada em apenas 19 dias, é nicho black porque é uma puta promessa milagrosa. O Bing odeia isso, cara. Se você subir campanha desse produto aqui numa conta nova, sua conta vai ser bloqueada. Sem ideia. Não adianta chorar. Ai, Vitor, tomei bloqueio no Bing, não fiz nada. Fez sim, mano. Ninguém toma bloqueio de graça. E olha só o preço. R$25,00. Não vale a pena. Você vai ganhar R$12,00, R$13,00 se fizer uma venda? Não. Não vira. Tem que ficar ligeiro nesses detalhes. Vamos aqui, ó. Score Turbinado, Carlos Alexandre. R$147,00, R$98,00 de comissão. Score Turbinado. É um nome fundo de funil, que entra no nicho de como aumentar o score, né? Só que score turbinado é fundo de funil. Ninguém pesquisa score turbinado se não conhecer esse produto e não quiser comprar esse produto. Então, vou aqui, ó. Regras. Tem nada falando que não pode. Vamos já olhar a página de vendas para ver se o preço dele é esse mesmo ou se ele está sendo vendido por R$10,00. Igual esses outros cursos aí. Ó, página de vendas. Tá até que legalzinha. Bem simples, mas legal. Até o cara aparece ali, né? Como autoridade do produto. Isso dá um pouquinho mais de credibilidade. Esses comentários que tem aqui, ó. Tudo comentário fake, tá? Ó, não dá nem para clicar em cima. Tudo comentário fake que eles colocaram. E a página só tem aqui, comprar agora. Tá feinha essa página, tá? Tá bem feinha. Mas o checkout já tá mais bonitinho, ó. Seu score acima pra... Vamos alterar o país aqui. Brasil. Pra ver o preço, ó. R$117,00. Tá sendo vendido no preço certo. Não, ali tá R$147,00. Então, a R$117,00, quanto é a comissão? 75%. Tá bom, cara. 75% de comissão é bom demais. Então, vamos pegar aqui, ó. Score Turbinado, Carlos Alexandre. Vamos jogar lá na nossa planilha. Comissão. Faz a conta. Pega uma calculadora. R$117,00. 75%. Vai dar aí uns R$87,75 de comissão. Mas tem a taxa da Hotmart ainda, tá? Mas não vamos levar isso em consideração agora. R$87,75. Beleza. Agora, a gente faz a pesquisa aqui no Google. E vamos ver o CPC. Ó, o Google não conseguiu mostrar nada ali. Vamos descer aqui pra ver, ó. Score Turbinado. Carlos Alexandre. Score Turbinado. Reclame aqui, ó. Tá tudo zerado. Ou seja, ele não tem dados ainda pra falar sobre isso. Nem de volume, nem de CPC. Vamos tentar só a palavra Score Turbinado. Volume. Aqui ele já mostrou. Score Turbinado. 2.400 buscas. CPC de 1,20. Hum. 1,20. Olha só os cenários. Tá vendo? Gostei. Mais um produto promissor aí. Vamos continuar. Curso Fórmula Imagem e Estilo com DDLM. O nome DDLM dá fundo de funil. Agora, Fórmula Imagem e Estilo. Acho que dá também. Acho que dá. Mas é isso. Tem que ver, cara. Nem sempre dá pra gente saber 100%, tá ligado? Igual, Academia do Bordado Livre. Beleza. Fundo de funil. Só que é uma comissão. R$26,00. Já não. Conheça a sua bíblia de capa a capa. Dá fundo de funil. E provavelmente é uma assinatura. Vamos ver qual a comissão que ele paga. Ver detalhes. Ó. Plano mensal. Custa R$17,00. Você ganha R$7,80 na venda e R$7,80 recorrente. Aqui tá justo. Plano de seis meses. Custa R$90,00. Você ganha R$43,00. A cada seis meses, se a pessoa renovar, você continua ganhando esses R$43,00. E tem o plano anual. Custa R$180,00. Você ganha R$80,00. Acabou, velho. Só o plano vitalício que você não ganha nada se vender. Mancada, hein? A pessoa vai comprar o plano vitalício de R$300,00. Você não vai ganhar nenhum centavo de comissão. É triste. Mas... Talvez valha a pena fazer um anúncio disso aqui. Imagina. A pessoa vai lá. Assina por R$17,00. Você vai ficar ganhando R$7,80. Às vezes o cara esquece, mano. Fica 30 meses pagando a parcela. Igual eu te mostrei. E você lá... Imagina. 30 meses ganhando R$7,00. Ó. Vamos fazer um cálculo. Você já garante R$235,00 de comissão. Ao longo do tempo, né? Imagina 10 pessoas todo mês pagando R$7,00. Já é R$70,00 garantido por mês, cara. Então, os produtos de comissão recorrente é uma coisa à parte. Eu nem gosto de jogar eles nessas planilhas assim, porque... Você olha, você fica até desanimado, né? Porque realmente não são promissores à primeira vista. Mas depois de um tempo, pode se tornar uma puta oportunidade. Jornada do autodidato em inglês. É fundo de funil? É. Jornada do autodidato. Ninguém vai pesquisar jornada do autodidato em inglês se não necessariamente quiser comprar esse curso dessa pessoa. Regras de afiliação. Tem aqui um link. Então, tem que acessar o link para ver se você realmente pode fazer o bendito do fundo de funil. Tá aqui, ó. Regras. Olha, tudo bonitinho. Materiais. Tem outros produtos. Que legal. Deixou tudo bonitinho aqui, ó. Vocês fazem remarketing. Aqui, ó. Posso fazer anúncio no Google Ads com o nome do produto? Sim. Pronto. Não preciso nem ficar olhando regra. Tá aqui já, ó. Na FAQ. Posso fazer anúncio no Google com o nome do produto? Yes. Então, pronto. Pode. Se pode, pode. Jornada do autodidato. Comissão legal. Vamos jogar lá na planilha. 250 e 50 de comissão. E agora a gente joga lá no Google para fazer aquela pesquisinha. Com a extensão do Ubersud, este ativa. Mostre o volume. Ali, ó. 2.400 buscas. CPC 9,24. É promissor? No Google, não. No Google, não. A não ser que você faça uma venda a cada 5 ou 10 cliques. Senão, você vai sempre ter preju. E no Bing? É promissor? Talvez. Qual que é a melhor forma de descobrir? Fazer na campanha. Não tem como saber. Lembrando, isso aqui é só para você ter um norte. Entendeu? Se eu fosse começar a anunciar aqui agora. Qual que eu ia anunciar primeiro? Crypto Blinders. Olha aqui o lucro. No pior cenário. R$800. Depois, ia anunciar esse aqui. Manutenção de AGS e EGS. Lucro. R$300 no pior cenário. Pronto, cara. Para isso que a gente faz a mineração. Gasta um tempo fazendo isso. Não é à toa que eu estou fazendo um vídeo mais longo. A gente já está aqui, sei lá, quase 50 minutos aqui. E eu te mostrando como que é o processo de mineração. Pega um dia, dois, tira só para fazer isso. Vai preenchendo a planilha, jogando os produtos. Não precisa ter pressa. Você só precisa estar em movimento. Depois que você começar a criar campanha, todo dia você vai estar criando campanha. Método desvendando o complexo da ansiedade. Não, não gostei nem do nome do produto. Projeto Musafit 60D. Fundo de funil? É. Comissão é boa? Não. É emagrecimento? Provavelmente nicho black. Recria intensiva. Recria intensiva. É um nome abrangente, né? Mas talvez dê fundo de funil. Ele deve estar falando de criação de gados, cara. E ó, 55 graus um produto de criação de gado. Para você ver. Tudo vende, meu irmão. Tudo vende. Portal Prosperidade. Comissão legal? Legal. Preço legal? Legal. Nome do produto? Portal Prosperidade. Dá fundo de funil? Cara. Portal Prosperidade? Eu acho que não. É que eu estou falando o que eu acho, tá? Fim das contas pode ser que dê. Sei lá. Eu acho que não. Então vamos passar. Ou não? Vamos pegar e colocar ele ali na planilha. Esse aqui vai ser o último, tá? Esse aqui vai ser o último. Depois a gente vai ver na próxima aula. Mineração de produtos da Monetize. Portal Prosperidade. Ok. Vamos ver a página de vendas deles. Tá bonitinha? Formação completa em 32 terapias holísticas pelo preço de 1. Chama muito a atenção. A galera que é de terapia, de curas alternativas, essas paradas. Quando eu olhar isso aqui, porra, 32 pelo preço de 1. Vale a pena, hein? Aí a página, ó. Não tá tão caprichada, mas também não tá jogada. Tá bonitinha, ó. Assina várias coisas. Take, hipnose, baralho cigano, tarô, numerologia. Uma porrada de coisa, cara. Tem certificado e tudo. Vamos ver o preço. Tá aí, R$395,00. Preço certinho, preço bom. O mesmo que tá mostrando aqui, ó. R$395,00. Então, realmente, sua comissão é R$177,72. Vamos jogar aqui na planilha. Portal Prosperidade. R$177,72 de comissão. Agora, vamos lá no Google ver qual que é o CPC desse produto. Mostrar volume. R$7,80. R$2,900 buscas em média por mês. Então, vamos pôr aqui o CPC. R$7,80. Tá lá os três cenários pra você analisar. Certo? Espero que você tenha gostado dessa aula que foi mais extensa sobre mineração de produto. Mas é isso mesmo. Esse é o trampo. Vai minerar. Vai olhar. Com toda paciência, cara. Pega lá o passo a passo. Olha a primeira comissão. Depois olha o preço do produto. Depois olha o nome do produto. Depois olha a regra de comissionamento. Depois olha a regra de afiliação. Eu tô olhando aqui na colinha, tá? Depois vê a página de vendas, tá legal. E joga aqui na sua planilha. Aí depois, na hora de subir as campanhas, você vai ver aqui e já vai bater o olho. Pô, vou fazer esse hoje. Hoje eu faço aquele. Aí você pode até adicionar uma outra coluna com um checkzinho, ok? Sabe? Você vem aqui, ó. Inserir uma coluna à direita. E nessa coluna você vem inserir caixa de seleção. E pronto. Aí deixa ali. Aí fez a campanha? Fiz. Ok. Vai colocando um check aqui, ó. Já fiz essa, já fiz essa. Tá vendo? Vai ficar legal. Vou deixar isso aqui também lá na planilha aí que você vai ter acesso. Então a próxima aula a gente vai fazer o mesmo processo com os produtos da Monetize. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.